3 da manhã, o relógio anuncia 4 suspeitos na madruga estriguina Dá o golpe na quadrada, prevendo o pior Alucinam nas carreiras de pó Esnoia filmando em cada esquina Os camburão passando e eu na agonia Vamos de chava daqui, não tô podendo confiar Nem facilitar, os mão branca me matar Na esquina, um ponto de encontro com vários ladrão Bebidas, carreiras, negociação Fulano me ligou que derrubaram lá na feira Foi tipo umas 10 horas com dois tiros na cabeça Vixe, tentaram me avisar Não sobe lá em cima que hoje os cara vai matar Desaceito, sangue talhado no chão Mais uma mãe que chora ao ver seu filho no caixão Desespero, revolta, ódio no ar No ar, não sei em quem confiar Quem vê cara, não vê coração Ninguém viu de onde veio, quem foi que puxou o cão Restou gritos, pânico, é sempre igual Logo, logo uma notícia de um corpo no matagal Vou ficar atento em meio aos bicos da minha quadra Tem um Papa Mike que quer me ver na jaula Sexto sentido não me engana Eu sei que tem alguém de olho na minha grana Momentaneamente eu só não posso trombar com os rodãs Tudo é suspeito às 3 da manhã Será que aquele malucão lá, é ele mesmo, e aí, como é que é isso? Pode botar a máquina que eu mato Vixe, tentaram me avisar Não sobe lá em cima que hoje os cara vai matar Momentaneamente eu só não posso trombar com os rodãs Tudo é suspeito às 3 da manhã Vixe, tentaram me avisar Não sobe lá em cima que hoje os cara vai matar Momentaneamente eu só não posso trombar com os rodãs Tudo é suspeito às 3 da manhã 2h50, vi os mano cochichando Telando o pilantra, pé de breque, pé de pano Ladrão, certo pelo certo, não admito errado 3 da manhã em ponto, ele vai ser cobrado Sobra de um em guerra O clima tá pesado essa madrugada Vai ser foda, alguém vai ser assassinado Minha intuição não falha, vai rolar algo ruim E aí, filha da puta, lembra de mim? Hoje assista a cheira, ontem foi quinta quente A trilha sonora que se eu vier no inferno era o descarregar dos pentes Saça ligou, deu ideia que o inimigo ia morrer De defeito sem teu dedo não adiantou correr Implorando pela vida, chama o Deus em vão Aqui o crime é terrorista, não existe compaixão 3 da manhã, os noiados na fissura Cambecozão, bicadas viaturas O trape pras radias querendo dar o rabo E os cara comentando que alguém foi assassinado Mãe faz oração, paga a penitência Com medo de ser tarde pro filho ver que o crime não compensa Más companhias, os caras botam pilha Mate o inimigo e entre pra quadrilha Me arroga só bandido, bolo, plano infalível Homicídio no tampou, ou quem mata combustível Polícia e delatores, pilantres, trupadores Amigos traidores, vão morrer sentindo as dores Sem dó nem piedade, mas uma mãe que chora Com o cadáver na memória, carbonizada é foda Fique ligeiro na venda da sua coca Porque pra dona morte qualquer hora é hora A sexta acabou, chegou o sábado Tem outro corpo alvejado esperando o passevelado Sobra de um e dois, muita história pra contar São três da manhã e os cara vai matar São três da manhã e os cara vai matar Vim, tentaram me avisar Pessoal de lá em cima que hoje os cara vai matar Momentaneamente eu só não posso tomar com os rodãs Tudo é suspeito às três da manhã Vim, tentaram me avisar Pessoal de lá em cima que hoje os cara vai matar Momentaneamente eu só não posso tomar com os rodãs Tudo é suspeito às três da manhã Momentaneamente eu só não posso tomar com os rodãs